Estão abertas até 17 de maio, domingo, as inscrições para cursos de capacitação da rede de ensino à distância organizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. As capacitações são gratuitas e serão oferecidas 200 mil vagas. Podem participar profissionais de segurança pública como integrantes das polícias militares dos estados, polícia civil, federal, rodoviária federal, além de bombeiros militares, guardas municipais, entre outros profissionais. As aulas terão início no próximo dia 15 de junho e poderão se estender até 3 de agosto, conforme a carga horária de cada curso. Para tirar dúvidas, os candidatos podem enviar um e-mail para o endereço eletrônico que você vê aqui no vídeo ou acessar o site do Ministério da Justiça. De Brasília, Daniela Almeida.